Não significa que não vai encaixar, mas ele tá com dificuldade. Não, mas eu tô pegando defensivamente, tá? O Newton tá tendo problemas, ele não tá conseguindo render. Então, deixando a defesa desprotegida, o Inter que joga com a zaga em linha, ele pode encontrar dificuldades. Qual é a zaga? Hernando e Alan Costa. Hernando e Alan Costa. Hernando e Alan Costa. Quando o Hever estiver à disposição, será Hernando e Hever, porque o Alan Costa e o Hever jogam pelo lado esquerdo. E talvez seja um dos equívocos do técnico Diego Aguirre no início do ano, porque Hernando e Paulão jogam pelo lado direito. Eles não se completam. O Hernando não rende no lado esquerdo como joga no lado direito. E a prova disso é o seguinte, o Internacional quando jogou em Florianópolis lá, o Abel botou três zagueiros, né? Sabe o que eu gostaria? Eu acho que esse era o jogo pro Paulão, tá? E por uma característica muito simples, ele é rebatedor. Sim. É, mas as outras características dele ficam aquém, né? Mas aí tu tem que impedir dele rebater, hein? Esse é um jogo popular. Esse é um jogo diferente. A questão é que tu tem que impedir dele rebater. Porque se ele rebater, a bola vai chegar. E se ela chegar, é problema. É, mas ela vai chegar. Ela vai chegar. Em algum momento ela vai chegar. Ela vai chegar. E trocar passes na área ou na frente dela não é recomendável. No passado... E aí tu não... Mas aí é o risco de tu escalar o Paulão. Porque o Paulão, sabemos... Não, mas o Paulão é rebatedor. Chegou dele, ele espanta. Ainda sobre a altitude, o Bolívar, que tecnicamente é um time fraquíssimo, foi semifinalista da Libertadores. O Bolívar, foi semifinalista. E se não tivesse a pausa para a Copa do Mundo, o Bolívar poderia ter sido finalista com o São Lourenço. Imaginem o Boliviano na final da Libertadores. Mas nós tivemos o Guarani do Paraguai, cara. O Nacional. O Nacional do Paraguai. O Guarani do Paraguai é amarelo e preto. Que é um clubeco. Então, a Libertadores, ano passado, não pode servir muito com referência. Ano passado, mas a Cristiana, ela é... Só serve de referência para o que eu tenho dito há muito tempo. João Batista Filho, na Central Band do Esporte. Tem mais informações, João? Justamente sobre esse assunto que está sendo discutido pela bancada, Chico. Porque lá na Bolívia, o Néstor Gravioto, que é o técnico do time que o Inter vai enfrentar, ele falou o seguinte, os favoritos são os brasileiros. E o Daniel Vaca, que é o goleiro do The Strongest há muito tempo, tem 36 anos já, ele também confirmou isso em entrevista coletiva realizada ontem. Dizendo que o Inter tem jogadores de muita qualidade e que irá tentar impor o seu ritmo de jogo, mesmo jogando na altitude. E segundo ele, é o favorito, não só para essa partida, mas em todo o grupo da Copa Libertadores da América. O The Strongest, ele fez uma corneta ontem, nós mostramos aqui, e hoje já foi bem mais comedido. Já fez um slogan colocando que será a noite de gigantes. E aí com o Pablo Escobar, que é o grande jogador da equipe boliviana, e o da Alessandro, que é o grande astro do Internacional, Chico. Corneta, o The Strongest. É, né? Comparou o Pablo Escobar com o D'Alessandro. A única comparação do D'Alessandro com o Escobar, que pode, em duelo de grandes, é o tamanho do nariz do Pablo Escobar com a bola do D'Alessandro. É a única comparação que dá para fazer. De provocar o primeiro, pelo amor de Deus. Quem é melhor o D'Alessandro ou o Pablo Escobar? Não, claro que é o D'Alessandro. Não, mas é que assim, o Daniel, eu até entendo o clube. Ele é o melhor jogador. Eles estão promovendo o jogo. Eles pegaram o principal jogador do The Strongest e o principal jogador do The Strongest. Eles estão certos, eu tenho que meter uma corneta neles também. Aliás, isso é a prova de que quando alguns defendem o nivelamento do futebol, olha a diferença de referência técnica de time. É inacreditável. Um é o D'Alessandro e o outro é o Pablo Escobar. É inacreditável. Aliás, o The Strongest, ano passado, fez nove pontos em nove disputados na Bolívia. Ou seja, 100% de aproveitamento. O empate hoje para o Inter é um grande negócio. O Paulinho, até nosso editor Paulo Pires, que é nosso especialista em números, até trouxe um dado hoje. O Inter nunca venceu em estreias na Libertadores jogando fora, né? O Inter tem seis jogos, é isso, Paulinho? Quatro empates e duas derrotas. O Inter nunca venceu na estreia na Libertadores. Portanto, está na hora de vencer. Por exemplo, em 2006, foi campeão da América, empatando a primeira rodada fora de casa contra o glorioso Maracaibo da Venezuela. Como assim está na hora de vencer? Não, se vale a estatística dizendo que o Inter nunca ganhou... Não estou dizendo que vale. Vale também a minha de que está na hora de ganhar. Qual é a diferença, sabe disso? Não sei se vale, Ribeiro. Só estou trazendo como número. A estatística é algo concreto. Calma, está tudo bem contigo. A estatística é algo concreto. Eu estou preocupado que você vai sair de férias, cara. Não, mas eu vou avançar. É muito rápido. A estatística é algo concreto. O que você está dando é um balão. Está na hora de ganhar. É isso. Passado no nada. É o chute na lua. Só por curiosidade, Chico, dos 14 jogadores que entraram em campo em La Paz em 2012 no empate por 1x1, apenas um permanece no Internacional. O goleiro Muriel, que hoje será reserva. Todos os demais já foram negociados. Inclusive o Gilberto, quem não lembra do Gilberto, que marcou o gol de empate do Inter, que hoje está treinando no Vasco da Gama. Acertou já. Acertou com o Vasco. Já está no Vasco. Estava no futebol canadense, né? Exatamente. No Toronto. No Toronto. O parceiro do Defo. Vamos lá. O Anilson Oliveira. Hoje vai dar Inter 1x0. Gol de Neumar. Cada um é 11. Vamos, Inter. O Rafael Martining. Sou louco por Triamérica. Neste momento, creio que o ataque seria melhor com o Sacha e Vitinho e Neumar no banco. O Lucas Josef. Vitinho tem muito mais recurso que o Sacha. Vitinho no time já. E o Maurício Sangói. Hoje à noite começa a luta pelo Triamérica. Vamos, Inter. E o Golden Boy Colorado, né? Dito pelo Ribeiro Neto, que está tendo a sua posição contestada no time. Não está num bom início de temporada. Mas o técnico Diego Agui está dando um voto de confiança para o atacante. Vamos ouvir. Para mim é um grande jogador, uma grande pessoa. Tive a sorte de trabalhar com ele dois anos. E ele está trabalhando em boa forma. Ele só, às vezes, o que tem de ruim ser centro-amante, é que se você não marca gol, parece que está tudo mal. Ou que o rendimento não é o ideal. Mas, para mim, o Neumar só falta isso. Só fazer algum gol para retomar seu melhor jogo, sua confiança. Mas ele está trabalhando muito, está ajudando o time. Neumar é um jogador muito importante para nós e temos que apostar em ele com confiança. E as coisas boas estão por vir, porque ele tem a qualidade, que é o mais importante. O Aguirre conhece o Neumar, já trabalhou com ele fora daqui. Mas o Neumar andou dizendo que estava sendo escalado em uma função que não é a mais adequada para ele. Ele estava jogando de costas para o gol. E ele gosta de ter uma mobilidade maior. Mas acho que se há uma sintonia entre os dois, ou pelo menos já há um conhecimento, eles podem entrar em uma equação. Me estranha até que o Aguirre, por conhecer o Neumar, e o Neumar já conheceu o Aguirre, que o Neumar está jogando em uma posição que ele não gosta muito e até publicizar isso. Mas não é o problema, o problema nem é publicizar. Daqui a pouco ele falou por falar, foi questionado e tal. O Neumar joga com um companheiro de ataque. Toda vez que o Neumar jogou isoladamente como referência, ele tinha um cara de alta velocidade ao seu lado. Até porque o Inter buscou esse jogador. Grande habilidade técnica é vídeo Corinthians quando ele jogava com o Tevez. Sim, sim. E que tinha uma capacidade de combinação de jogadas muito rápido. E no Inter o Tyson, em 2009 o Tyson. E no Inter o Tyson. Então assim, eu compreendo a dificuldade do Golden Boy. Na primeira passagem era o Daniel Carvalho. Lá, coloco, ele surgiu. Não, o Daniel Carvalho veio depois. Diego e Neumar. É, isso aí. É, isso aí. Então, eu compreendo a dificuldade. Mas de novo, hoje ele não vai ter, né? Bom, tem o Sacha. Mas eu acho que há uma diferença em relação ao Inter do ano passado. Por exemplo, o Rafael Moura, no ano passado, por muitos jogos, ficou isolado na frente. Tinha o D'Alessandro, o Alan Patrick e o Alex e nenhum deles entrava na área. Mas não, e o detalhe é o seguinte... E hoje tem Vitinho e Sacha, tem o D'Alessandro. E o problema do Rafael Moura foi o mesmo problema do Ellington Paulista. Teve muito da questão individual dos dois, mas o próprio esquema não permitiu que eles conseguissem jogar. Agora, a questão do Neumar. O Neumar, ele já passou por um momento assim, não jogando fora de posição. Então, só acrescentando, o Inter tentou buscar um centroavante, né? Claro. Um jogador para jogar o lado dele na frente. Mas eu me lembro que a segunda passagem do Neumar, o Neumar teve uma readaptação complicada, né? Ele perdeu gols, ele tinha dificuldade e daqui a pouco deslanchou. Ele estreou. Então, acho que é um jogador que agora tu não pode tirar do time, porque ele está precisando de ritmo de jogo. Não, mas tu está brincando comigo. Vocês estão loucos. Quem quer tirar do Neumar do time? Enlouqueceram. É isso. Ah, com esse negócio. Aí estão variando. O Neumar é o jogador, como ele falou, ele não é o pivô, né? Ele não é o camisa 9 clássico. Ele é um cara de arrancada, de movimentação. Ele pega a bola e sai com ela dominada ou faz combinação de jogada para chegar na frente. É, ele não está bem, mas ele não está isolado. Mas eu entendo que ele não está isolado. Quem está bem? O Sacha. O Sacha está bem. O melhor jogador do Inter em 2015. O Sacha está fazendo gol. Não, não. Não, não. Ele está jogando bem. Primeiro, para com essa análise simplista de que nós não... Não, não, não. Só o jogador pelos gols. Não, não. No rim, assim... Bom, mas o Ribeiro, o Sacha está jogando bem em movimentação, em assistência, em arremate. O Vitinho é melhor que o Sacha. Acho que nós não temos dúvidas nisso nenhuma. Mas o Sacha vai jogar lá porque, taticamente, ele é muito importante para o time. E está se escalando, né? Está se escalando, está jogando bem com a bola no pé e está marcando a subida do adversário. E nós sabemos que o Vitinho não tem essa capacidade de marcação. Tanto que nós todos cogitamos que o jogador mais fácil para sair do time era o Sacha. O que cogitou foi o presidente Vitório Pífero. Bom, mas tu me ajuda. O presidente, nós entendemos que era o mais fácil porque era o menino, né? O da base, o Vitinho veio de alto investimento. Ele não ia tirar o Vitinho, ele tirou o Vitinho. Para tu ver a importância do Sacha. O Nilmar sofre por algo que o Ribeiro disse aqui, que eu concordo com ele. Que os meias do Inter não chegam na área. Os meias do Inter... Tem um êxtase quando as pessoas concordam contigo. Não, é bom quando as pessoas declaram abertamente. Porque isso acontece... Mas nós falamos isso sempre. Nós concordamos às vezes e discordamos às vezes. Ah, não tem problema. Me dói no coração eu concordar contigo, mas isso faz parte, né? Não, mas o que eu queria dizer é assim, ó. Os meias não chegam. E aí há o problema também que acaba estourando no Nilmar. Sim. O Nilmar contra o Shakhtar... Mas acho que chegam esse ano mais do que o ano passado. Sim. Porque agora tem o Sacha, tem o... O jogo contra o Shakhtar... O jogo contra o Shakhtar foi o começo ali, né? O Nilmar teve muita dificuldade. Então o Nilmar pegava a bola, três cercavam e ele não tinha uma... Alguém para encostar e combinar uma jogada. E isso aí é do treinador. É, naquele jogo tinha o Alex, né? Não estava conseguindo jogar. Então o Nilmar não conseguia dar sequência à jogada porque ele era barrado na entrada da área. E aí o prejuízo é enorme, claro. O jogador vai ter dificuldade. Ainda mais o jogador como ele, que precisa de alguém para combinar um lance, né? Observando os últimos jogos do Inter, me passou pela cabeça algo que... Não sei se já foi comentado. Talvez o Ribeiro já tenha comentado com certeza. Mas o desempenho do Arangues no final de 2014, início de 2015... Estava jogando nada. É ruim. É um pouco abaixo daquele Arangues do início de 2014. Aí o cara pensa, não, mas em 2014 o Arangues fazia gol, está analisando o número de gols, o número de assistências. Chegava mais, né? Mas o Arangues não chega nem na frente. Não, mas é que a gente está sempre esperando o Arangues da Copa do Mundo, da chegada dele aqui no Inter, que mostrou uma qualidade acima da média. E a gente está esperando outra questão. Então, o Arangues tem errado muitos passes. É, tem errado demais o Arangues no meio-campo. O João Batista Filho tem informação sobre o atacante Lisandro Lopes, que esteve na pauta colorada aí recentemente. Fala, João. Ele acaba, Chico, de rescindir o seu contrato com o Algarafa do Catar. O Lisandro foi procurado pela direção do Internacional. Os comandantes do Departamento de Futebol Colorado disseram que o que impediu a negociação foi o curto espaço de tempo para que ele conseguisse a liberação na sua equipe e viesse para o Brasil assinar com o Inter e realizar exames médicos e ser inscrito na Copa Libertadores da América. Eu estou em contato com o departamento jurídico do clube para saber o seguinte. Se agora, com esta rescisão, ele está liberado, pode assinar com o Inter. E se existe o interesse, para que daí ele entre a partir da segunda fase da Copa Libertadores da América. Mas Lisandro Lopes, atacante argentino de 31 anos, que fez sucesso no Porto e no Lyon, está livre no mercado. Daniel Oliveira trouxe informação há alguns dias. E a informação que nós tínhamos, Daniel, é que não haveria tempo hábil para a inscrição. Não é só a questão do tempo hábil. O Internacional teria que negociar o Rafael Moura para trazer o Lisandro Lopes. O Inter não contrataria esse jogador tendo o Rafael Moura. Pelo menos naquele momento. E como o Rafael Moura não saiu... E a negativa do Rafael Moura inviabilizou também essa possibilidade. Bom, ele está liberado e se o Inter quiser contratá-lo, só no final da fase de grupos, quando o Inter pode fazer mais três meses de casa. Olha, e o Grêmio que está buscando também, daqui a pouco pode fazer uma boa investida aí. A Males, a Males que vem para o bem. E esse rapaz ia se tornar o novo Kavenag no Internacional. E esse jogador que chega... Isso aí, tu viu na tua bola de cristal aí... Não, não, o cara que está jogando uma algarrafa lá só pode estar com problemas. Bom, o Nymar estava jogando também... Ah, bom, beleza. Então acabou o Nymar, que é o teu golden boy, colorado... Não, 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 não. Eles estragaram ele, né? O Nymar tem 30 anos, Ribeiro. Tu acha que o Nymar tem o quê? 25? Não, não tem mais. A diferença é de um ano menos até. Mas olha a bola do Nymar e do rapaz esse aí. O Lisandro Lopes foi um grande atravante. Grande atravante. Aliás, os dois jogaram no Lyon, e o Lisandro Lopes foi mais atacante que o Nymar no Lyon. Tu não pode desconsiderar a qualidade do Lisandro Lopes, Ribeiro. Mas só foi, passado, acabou. Mas passeado no quê, Ribeiro? Quantos anos na algarrafa? E o Nymar quanto tempo jogou lá, Ribeiro? Ele tá aí, coitado, não quer nem renovar com ele. Essa região acaba com o jogador como um atleta profissional. Ele fica rico, mas... Não, isso nós concordamos. Há uma preparação física diferente e tal. O jogador tem que passar... Jogador tem que passar por uma readaptação. Tu definiu o seguinte, o cara chega lá, dá o passaporte aí. Aí carimba, ex-jogador.